Música Amigo Dali Música Están jugando otra vez este juego Pero tengo que hacer algo antes de hacer vueltas Y ahora tengo que hacer algo así que Voy a tener que hacer un pequeño corte Y después vamos a volver Solo esperenme un ratito Bien, entonces chicos Aquí estamos y hoy les voy a estar enseñando Como conseguir a el autor Y como conseguir su emblema Lo primero para obtener al autor es tener Cinco mil puntos Después Eh, ya estoy muy calable Pero me voy a hablar contra Ah, no Ah, no, voy a hacer un tutorial Nada, mejor me voy Chau Bien, entonces Para eso Tenemos que entrar Tenemos que entrar acá Y entonces Después de eso Solo hay que esperar Así que Esto es bueno No, 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 no No, no, no No, no No, no No, no Este mapa clásico El mapa clásico Criolo O primeiro é, acho que temos que ter a insígnia de este titan, de este e de este Ou seja, acho que de quase todos os titanes Ou seja, não de quase todos, mas sim umas quantas insígnias E aí te vai deixar comprar por 5 mil pontos O sinto-se, eu fumo Bom, depois disso te vai deixar comprar por 5 mil pontos E depois, se é que tem pontos, podes comprar outras coisas Mas eu recomendo guardar Porque, digamos que, são difíceis E depois está o Tire 2 No tem nada Só coisas melhoradas Como o Bridge Telescope E não sei o que mais E esses outros dois, que nem sequer sei como se chamam E depois... Ah, vean, mira Vean, sou meu amigo Tipos, de alguma broma? Tipos, vou praticar um pouco com o meu amigo Só um rato Ok, pessoal, aqui meu amigo já lhe saludo Como vocês estão vendo, meu amigo, pois... Como vieron antes, tinha o Clock Titan Ah, estou re brilhoso Como podem ver, pois... E agora se colocou aí E, bom, vou explicar o que estou fazendo Então, outra coisa... E também, bro... Espera aí... Espera aí... Espera aí... E também, se... Se quiser... Se quiser apresar, põe o melhor personagem que tenha Que não seja o Archie Titan Ok Ok, então... Já me engano... Bom... Como podem estar vendo, a primeira habilidade de este... Ah, vean, tenho un coso de isto, se eu não me di conta Bom, a primeira habilidade... Dije que não seja Titan e Large Dije que não seja Titan e Large No, não me digas que se me foi a señal Se é que se me foi a señal Te juro que me mato Mentira Ok, chicos, como vieron, se me foi a señal E agora sim, les vou mostrar os ataques do autor E a primeira habilidade é... Aponear cameraman Ou, melhor dicho, telescopios A segunda habilidade é... Spawnear um Bombox para que te regenere Esta também pode regenerar os Large E Titan A terceira habilidade é... Spawnear um Teslaman A um Tesla, assim se chama A quarta habilidade é para teletransportarte E a quinta habilidade é para Spawnear um Large Bombox Acá está E faz seu Sound Beam ou como se chama Não me lembro Bom, depois... Despois... Não sei que mais tem, mas tem, mas tem... Mas tem o ataque ninja E o normal punch O golpe normal e o ataque ninja Ésto... No é personal, pero sí Sí, o sí, tenemos que probarlo en el modo asedio Difícil O incluso el pesadilla Mentira Sólo normal e difícil Este vídeo no sé se va a tardar tanto Porque la verdad es que no me gusta hacer cosas de tan... Cosas tan largas como la del último vídeo Que literalmente tardó 48 minutos Y bueno... Ésta toca-todo Ésta liga, ésta é Glencey Me encanta este personagem É como o meu favorito Abrilho 2 Abrilho 1 e Abrilho 3 Abrilho 2 e Abrilho 3 Abrilho 2 Abrilho 2 Abrilho 2 Abrilho 3 Acabamos de estar sendo protegidos Facilito! Recuerda poder cerrar as casas e não me acuerdas E não me acuerdas Que me acuerdas jogando no outro jogo Super Pellet Shades Não sei como já que ficava melhorado de 3 Não, não sei... Não, não sei... Não, não sei como já que ficava melhorado de 3 Todavia É que se vai fazendo... De louvor E se vai fazendo de louvor Se vier a borrar e se vier aqui no caso Super Pellet Shades A partir de uma das coisas... E não sei... Bueno, algo é algo Ay! Pero Normal Punch também faz um monte de daño E o Attack Ninja também E o Attack Ninja também Bueno, já se me morreu e... Eu não me acuerda como... Cuidado! Eu tenho uma caja poderosa perto A ver, onde está essa... Esa caja gigante Ah! Não! Era um... 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 Esse personagem está muito checado e, como podem ver, seus habilidades sirven muito para esses modos. E, além de que seus ataques fazem muito dano, comem seu normal punch também faz muito dano. Como veam... Veam, se ele deu um golpe! Não, amigo! Olá! Ali! Por falar letal, Ali! 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 Es que, amigo, no, no se pode. Este personagem se re desvierte. Es que, amigo, no se fue... No... No se pode contra este personaje, amigo, que es el autor y es invencible. Ya, 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 me afirmo matándose al... Al boss, donde, amigo... Claro, tío, es que me tengo a tecar. Este no es el mejorado. E aí vem o gigante, eu queria pelear contra o gigante, não queria seguir pelear contra os enanos, eu queria pelear contra o gigante, eu queria pelear contra o gigante, a ver, onde é o gigante? onde está? onde está o gigante amigo? hasta allá! ai, pero na eu que estive aqui menos que a mí se pode ok, normal punch está muerto é que amigo, no, este personaje la verdad está muy chetado espero les haya gustado el video ya, seguro mi amigo debe estar feliz por avanzar porque acaba de aparecer en el video y gracias por ver este video hasta el final yo les quiero mucho eee, bueno, por aquí les voy a dejar pues mi nombre de roblox para que me vayan buscando y agregarme si quieres aparecer en uno de mis videos bueno, eee, adiós